O que é isso? Eu fiquei surpreso, Marta. Eu também quase enfartei. Mas nós temos que resolver essa situação, encarar essa situação, senão nós não vamos nos entender. Eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer. Mãe, mãe, deixa eu falar, mãe. Mas falar o quê, Nanda? Pra tudo tem uma explicação. E você? Ei, você, você estava com ela? Você sabia que ela ia chegar assim nesse estado, desse jeito e não me falou nada? Eu pensei pra ela não falar nada, mãe. Me diverti sozinho e me buscar no aeroporto. Eu sei que eu decepcionei você, que eu decepcionei todo mundo aqui, eu sei. Mas você queria que eu fizesse o quê, mãe? Eu não fiz isso porque eu quis. Aconteceu. Eu falava com você toda semana e você dizia, não, não, mãe, imagina, imagina, não tenho namorado. Eu só penso em estudar, eu só quero fazer curso. Não, mentira, mentira. Eu não tinha outro jeito, eu não tinha outra situação, eu não tinha outra solução, mãe. Você queria que eu te ligasse? Queria que eu escrevesse o que estava acontecendo? Não, mentira, mentira. Não, mentira, mentira. Não, mentira. Eu tinha que vir aqui, encontrar todos vocês, cara a cara. E é isso. Mãe, me perdoa, mãe. Mãe, me perdoa, mãe. Eu não quero mais olhar nem pra sua, nada. Mãe! Para! Mas solta! Não tem mãe. Não tem mãe. Eu não sou mais a sua mãe. Não tem. E não tem explicação. Não tem. Você tinha que estar aqui em dezembro e com a barriga vazia. Ai, 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 para. Para, 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 por favor. Troca! Trinta segundos. O custo que me custou. Os olhos da cara. Tudo mesmo. Andando dinheiro. Ai, mãe. Mãe. Ai, eu tô doente, mãe. Eu fui no médico. Preciso comprar remédio. Será que você podia me mandar 500 dólares? E eu mandava. Ai, mãe. Aqui tá frio, sabe? Tô com uma gripe. E eu mandava. Ai, mãe. Ai, não sei, sabe? Eu comi alguma coisa que me fez mal. Tô passando mal mesmo. Fiquei vomitando o dia inteiro no banheiro. Me manda mais 300 dólares. E eu mandava. Ai. Agora eu sei. Para onde foi o dinheiro. Se fosse pelo menos para você fazer um aborto, eu ia entender. Seria melhor. Mas voltar sim. Nesse estado. Como que eu posso entender? Como eu posso aceitar? Aconteceu. 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 Ai, que ódio. Eu vou te matar. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Eu não posso ver violência, Sérgio. Eu fico muito nervosa. Calma, já já minha mãe já tá calma também. Tá. Vem aqui. Ai, não falta. Marca, já me solta. Não me solta. Não me solta. Onde coloca a bagagem, doutor? Na rua. Deixa na rua. Que é para onde ela vai. Na rua. Não escutou? iminência de ruptura uterina. Quase perdemos essas crianças. Pronto. Pronto. Primeiro já tá aqui, olha. Nasceu bem. É um menino. É um menino. É um menino. É um menino. O outro não deu pra ver. Você viu no outro som. Com certeza é isso que você viu no outro som. Eu vou torcer pro outro se é uma menina. Vamos torcer. Vamos torcer. Pronto. Você rezou com muita fé e foi atendida. É uma menina. Deixa eu ver. Agora você vai ter que ter um pouco de paciência. Porque logo, logo eles voltam pra você. Está hipotônica e cianótica. Coloca meus bebês aqui. Coloca eles em cima de mim pra eu ver. Pertinho de mim. Já tem. Os bebês já podem vir. Já tem. Olha os bebês seus filhos. Oh, meu Deus. Ai, querida. Ai, querida, menina. Ai, querida. Ai, querida. Ai, querida. Ai, querida. Ai, querida. Ai, querida. Obrigada. Tira a foto. Tira. Você tem câmera. Eu tô sempre preparada. Porque as mãos sempre querem, mas nunca sempre são prevenidas. Tira, tira. Tá tudo bem, Helena? Como que tá o sangramento? Tá sangrando mais do que esperado Me passa o Kelly Mais um Kelly Não sei se vai dar pra preservar esse útero Doutora Helena, eu não tomei, me ajuda Especialmente, calma, calma Estamos cuidando de você Estamos fazendo tudo o que é preciso fazer, calma Você salvou os meus filhos Me ajuda, pelo amor de Deus Me salva também, doutora, por favor Helena, eu vou entubar, vou passar a anestesia geral e pedir sangue O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo? Eu também não posso perder mais tempo? Eu tenho que tirar o útero Doutora, se eu morri Providencie o material pra esterectomia Doutora, doutora, se eu morri Esquece dos nomes, doutora Os nomes dos meus filhos Os nomes dos meus filhos, doutora Fala meu anjo, tô ouvindo Francisco e Clara Francisco e Clara Uma linda menina Põe ela aqui Põe ela aqui Tá feliz, meu amor? Muito Já escolheram o nome? Clara Desde menina Sempre que eu sonhava ter uma filha Já tinha o nome escolhido Clara Clara E Clara E Clara E Clara Bom, o segundo pedaço vai pro meu pai Tá todo torto já Não adianta ajudar É uma besta Acabar perdendo a pensão da Carmen Que eu tava cavando pra ele Bom, e o terceiro pedaço? Bom, eu gostaria de dizer antes disso Aos amigos Que hoje Hoje é o dia mais feliz da minha vida Ou melhor Hoje é o dia mais importante De toda a minha vida Vinha comer o bolo Pois Eu gostaria de dizer também Que a minha filha A minha filha Marina A minha filha O tesouro da minha vida A minha vida não tem estado fácil Eu tenho sofrido demais Pai, chega Pera Deixa o pai falar E a pessoa que tem me ajudado A pessoa que tem me Me apoiado Diante de todo esse sofrimento De toda essa dor Tem sido a minha filha A minha filha Marina E apesar de todo o sofrimento Da minha separação Eu tô muito feliz daqui Estar aqui ao lado daquela Que será sempre A mulher da minha vida A minha querida Carla E pra encerrar Eu gostaria de dizer também Que eu tenho muita esperança Aliás eu tenho Absoluta certeza Que um dia a verdade Vai prevalecer Aí então todos nós Todos nós seremos felizes Novamente juntos Felizes Já lhe é Tira Tira Ei Olha o silêncio. Alguma ela deve estar aprontada. Ai, vem mole, né? Ai, já vamos avar. Vai lá. Ai, já vamos avar. 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 Gabriela, Gabriela, Gabriela. Vamos avar. 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 Leonardo, Leonardo, Vamos avar. 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 Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai. Você me paga, Alex. Mas você me paga. Você faz o que você quiser, Marta. Mas eu não vou permitir que você venda o meu neto nem por um milhão, nem por cem milhões. E por que você acha que alguém ia pagar algum dinheiro para ter dentro de casa um menino bobo? Hein? Nem você, nem ele, nem a Nanda. Vocês valem um centavo? Me dá! Me dá! Se você fizer isso, eu te mato. Não, não. Me dá! 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 Me Melhorou? Aham. Se você já resolveu a sua história até minha, por que você continua assim? Não resolvi não, Jorge. O Dorival é um moço bom, disse que tá tudo bem. Que vai falar com a minha mãe, que vai dividir essa culpa entre nós dois, mas... Mas a minha mãe não vai entender. E é bem capaz ela ligar pro meu pai e ele vir pra me levar embora. Ela não vai fazer isso. Como você tem certeza disso? Porque eu não vou deixá-la fazer isso. Ah, Jorge. Tá brincando comigo, né? Não tô brincando com você, Thelma. Eu tô falando sério. É melhor a gente ir embora, não é? E... Foi bom você me trazer aqui. Respirei fresco, mas se eu ficar aqui vai dar mais problema. Então, é melhor eu ir pra casa. Me leva, Jorge. Levo. Me leva pra casa. Que maluco, o que é essa, Jorge? Olha, olha quanta gente olhando aí. Se você não me levar agora pra casa, eu vou embora a pé. Pé. Eu vou. Espera. Por isso eu te quero Tanto que não sei Como explicar O que eu sinto Eu te quero Porque teu dolor É meu dolor E não há dúvidas Eu te quero Eu te quero Con o alma E com o coração Te veneno Hoje e sempre Eu te dou A ti, meu amor Mas por que esse susto todo, Helena? Olha Quem ficou assustada fui eu Quando soube que a mãe adotiva da Clara era você Uma surpresa Uma grande surpresa Para além da minha imaginação O que você quer com a minha filha? Com a minha neta, você quer dizer? Minha filha! Calma Não precisa ficar nervosa Não precisa ficar agitada Eu não quero saber de conversa com você, tá? Eu não sei quem você é Eu não sei do que você é capaz Também não me interessa Não quero saber Você invadiu o prédio onde eu moro Eu posso chamar a polícia Meu Deus do céu Que fúria Ó Não invadi prédio nada Entrei pela porta da frente Como qualquer pessoa Não chega perto da minha filha Deixa de ser idiota Que essa menina é mais minha do que sua Engano seu É minha Tem o meu nome Não tem mais nada seu Tem o meu sangue Ainda que contra a minha vontade, né? Fazer o quê? Mas o sangue É muito mais do que o nome Sangue que você renegou Esqueceu? Você falou pra mim Que se ela ficasse com você Ela podia ir parar na lata do lixo Não lembra mais Eu fiquei com ela Adotei Legalmente É minha É minha filha Pra sempre Tá? O que você quer? Por que que tá andando atrás dela? Por que que tá andando atrás de mim? Não Eu 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 só queria saber Isso é calma Calma Queria saber se Ter a certeza Se ela tava viva ou não Se é a Clara Amiguinha do Francisco Então pronto Ficou sabendo É a Clara É minha filha É a amiguinha do Francisco Agora some Desaparece da nossa vida É Você sabe do que isso pode acontecer Não sabe? Não, você sabe O pai Tá atrás dela Eu sei Mas se o pai descobrir Que essa menina tá viva Ele não vai entender o que aconteceu Não vai entender Porque você mentiu Nós mentimos Mas foi você Que inventou que ela tava morta E você confirmou Eu? Eu confirmei? É, pelo menos Não desmentiu A sua neta morreu Foi ela que você matou Não a minha filha É assim que você tem que ver as coisas Marta É assim que você tem que começar a pensar São duas crianças diferentes Uma bem diferente da outra Esta É a minha filha E você Fique longe dela Se o pai dessa menina Souber que ela tá viva Ele vai entrar na justiça, Helena E vai pedir a guarda da menina Pode até pedir Porque não vai conseguir nada A adoção que eu fiz Me foi garantida Como pra sempre Irrevolgável Garantiram, é? E quem é que pode Tirar o direito De um pai Cuidar de um verdadeiro filho? Ele Ele não foi consultado Ele não sabia Da existência dessa menina Eu tenho certeza Que é isso Que ele vai alegar E vai pedir A guarda da menina Pode alegar O que quiser Não vai conseguir nada Ai, mas olha Como é que se pode Ter tanta certeza? Helena Um juiz É um homem Como um outro qualquer Né? E as leis estão aí Não para serem seguidas Cegamente Mas sim Para serem interpretadas E o juiz Vai interpretar Na maneira que ele quiser E é bom lembrar Que esse moço É rico É rico Ele é influente Isso numa hora dessas Pesa 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 bastante Não Pesa Não Pesa Não Para Para A única A única maneira De ele não ser uma ameaça É ele continuar acreditando Que essa menina Está morta Não Eu tenho atestado De óbito O melhor que você tem a fazer Desaparece com essa menina Um pouco Por um tempo O quê? E não Não, não E não Eu não vou ficar fugindo Como se eu fosse culpada De alguma coisa Eu não sou Não sou culpada de nada Eu fiz tudo direito Eu fiz tudo dentro da lei Tá bom Então tá bem Então nós vamos até ele Falamos que a menina está viva Que nós mentimos Aí vai ser um belo motivo Para ele querer a menina de volta Né? Chegamos Ai, minha mãe Oi Oi, mas que linda Tudo bem? Tudo bem Que bom Mas como você é bonitinha Fala, desgraçado Fala Fala É o seu Gregório Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Onde é que está a viranha, a vagabunda? Fala Carme Vai Você vai desgraçar a sua vida, Carme Por quê? Eu vou te desgraçar As nossas vidas A vida de nós três Vai Vai, onde é que está a viranha? Vai Abre Abre Anda Anda, que eu quero ver a cara dela Anda Você é sua vagabunda Carmen Vagabunda Ai, meu Deus Ai, meu Deus Solta Vagabunda 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 Ai Vagabunda Ai Ai Vagabunda Ai Ai… Eu tiro isso… Faste o passo! Faste o passo! Faste o passo! Faste, Faste! Filmed e decretным! Faste o passo! Faste o passo! Faste o passo! O que é que eu estou fazendo? Eu conheço pela voz de Deus. Mãe! 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 da criança. Amor incondicional e zelo. Por tudo o que foi exposto, voto para que Francisco continue sob a guarda de seus avós e, Clara, permaneça com sua mãe, Helena. Ordem, por favor. Ordem, por favor. Nós ainda teremos os votos e os demais desembargadores. Pelo brilhantismo das razões expostas, acompanho a relatora. Parabéns pela sensibilidade do julgamento. Eu também acompanho a relatora. Por unanimidade de votos, a guarda de Francisco fica com o avô Alex Flores e se mantém a adoção de Clara, mantendo a menina com a mãe, Helena Camargo Varela. Por favor, por favor. Eu gostaria de propor uma reflexão. Clara e Francisco são irmãos e gêmeos. E há muitos fatos sobre gêmeos que a própria ciência ainda desconhece. Peço que, apesar da decisão a que chegarmos aqui, as famílias contemplem a possibilidade destas duas crianças conviverem e, assim, construírem juntas uma relação de afeto, respeito, mútua ajuda e amor. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL Nan. 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 Você pensa que eu não ouvi você me chamar a noite inteira? É, ouvi, ouvi direitinho. Você me chamou de uma estrelinha ali no céu. O Francisco que me ensinou que você virou uma estrelinha. Eu me levantei, vim até aqui, fiquei olhando, olhando. E você não voltou a me chamar. Nanda, quando o dia nasce e as estrelas do céu desaparecem, onde é que você está agora? Hein? Espera, Nanda. Eu vou até aí procurar por você, espera. Espera. Eu vou até aí procurar por você, espera. E aí Eu vou até aí procurar por você agora. E aí Amém. Amém.